Abra a sua Bíblia no Salmo 127, um Salmo bem conhecido de todos nós. Abra a Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra. Salmo 127. Salmo 127. Encontrou o texto bíblico? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assinda a ele e aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. O exemplo do Pai Celestial. Hoje é um dia muito especial, não é? Um dia que homenageamos os pais, é o dia dos pais. Já deu um abraço no seu papai hoje, não é? Ah, quem não tem um pai gostaria de ter o Pai Vivo para dar um forte abraço, não é? Como faz falta o Pai da gente. Mas quem tem um Pai Vivo e o Pai está presente aqui hoje? Pode erguer a sua mão bem alto. Oh, que maravilha, não é? Que benção. Então, você que está ao lado do seu pai, eu interromper um pouquinho o seu irmão, você vai dar um abraço no seu pai e dizer para ele o quanto ele é importante para você. Pode fazer isso aí agora? Amém. Que benção, não é? Se o Pai não está aí presente, você vai fazer isso hoje quando você chegar na sua casa. Amém? Faça isso. Vai ser bom para você e bom para o seu papai, não é? Filho gosta de receber abraço, não gosta? Mas pai também gosta, mãe também gosta, não é? Muito bem. A figura do Pai é importantíssima dentro do lar, não é, meus irmãos? Como que uma figura de autoridade é importante dentro de casa? E Deus é o nosso Pai exemplar, o nosso Pai celeste. Ele é o Pai perfeito, aquele a quem nós devemos imitar. Sabemos que não existem pais perfeitos, mas nós temos um Pai exemplar e nós vamos tomar como exemplo hoje o nosso Pai Celestial. Nele não há mudança, nem sombra de variação, é um exemplo para nós em tudo. E nós, os pais, devemos imitar o nosso Pai Celestial. Amém? Tenho para mim que, por falta de seguir essa orientação da Palavra de Deus, muitos lares hoje estão vivendo uma crise que nós podemos observar. Porque quando um pai, ele não segue a orientação da Palavra de Deus, como ele nos diz aqui, o que acontece é que os lares ficam desestruturados, desajustados, quando os pais não cumprem o seu papel dentro do lar, não cumprem com o seu dever. E aqui eu não quero, nesta manhã, puxar a orelha de nenhum pai, mesmo porque eu também sou o pai. Mas nós precisamos nos lembrar diariamente do nosso papel, não é? Da nossa função dentro do lar. Porque vivemos hoje uma sociedade com inversão de valores. Às vezes você chega em uma determinada casa, você não fica em dúvida se quem realmente é figura de autoridade dentro de casa, é o homem ou é a mulher? Porque parece que a mulher, às vezes, está assumindo o lugar do homem dentro de casa e o homem o lugar da mulher. É estranho o que eu estou falando para vocês? Ou vocês já perceberam isso? Às vezes nós vemos mulheres masculinizadas, homens efeminados. Desculpe dizer isso para você. Isso não combina muito bem com um lar onde Deus está presente, não é verdade? Hoje nós vemos situações em que o homem é mulher e a mulher é o homem. Não estou falando apenas de papéis, mas é o que vemos na nossa sociedade. Então esse não é o lar planejado por Deus. O lar que Deus está presente, o lar que Deus quer abençoar, é um lar que segue as orientações da sua palavra. Então muitos não estão cumprindo corretamente o seu papel, a sua função dentro do lar. Muitos pais são frios, ausentes, distantes e, por que não dizer, até mesmo ruins para com seus filhos. Não correspondem às expectativas de seus filhos. O salmo 127 enfatiza que a vida deve ser vivida na dependência de Deus. Tendo Deus como um exemplo para nossas vidas em tudo. Então aqui, Deus é apresentado como a base, o fundamento da família cristã. Deus é o exemplo que nós, os pais, devemos seguir. Temos muitos personagens bíblicos que são exemplares, mas eles também são iguaizinhos a nós. Imperfeitos, não é verdade? Então vamos tomar o pai perfeito aqui como exemplo para a nossa vida. E quando eu abro a palavra de Deus aqui no salmo 127, nós vemos que a palavra de Deus diz assim, de uma maneira muito clara. A casa edificada por Deus. Você leu a casa aqui nesse texto que nós lemos? Casa. Quando o salmista fala de casa, ele está usando uma figura, ele está falando de família. Então onde se lê casa, leia-se família. A família edificada por Deus. O que o salmo nos diz acerca do lar onde o Senhor está presente? Como é essa casa onde você verifica a presença de Deus? Há lugares onde você chega e você já sente que Deus está presente ali, não é? Hoje você chegou aqui, sentiu a presença de Deus? Dá até vontade de cantar. Deus está aqui, está aqui. Ah, como é gostoso sentir a presença de Deus dentro de casa também, não é? Sentir que Deus está ali conosco, nos ajudando nas nossas lutas. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui com o salmista, é que um lar onde Deus é o exemplo, onde Deus está presente, esse é um lar edificado. É o lar edificado. O verso primeiro diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor é o edificador do lar. Deus deseja que os lares sejam solidamente construídos, edificados. Deus é o edificador, Deus é especialista na construção, na edificação de lares. Deus sabe como fazer as coisas. Ele sabe tudo do assunto. Ele tem sabedoria e poder para resolver os problemas que enfrentamos no seio da nossa família, para resolver os desajustes familiares que, muitas vezes, nós encontramos dentro do nosso lar. Não é verdade que há alguns desajustes, coisas que precisam ser ajustadas, problemas que precisam ser resolvidos. E quando surge um problema, você procura alguém que entende do assunto. Não é verdade? Por exemplo, se surge um problema no encanamento da sua casa ou na parte elétrica, você entende muito bem sobre o assunto? Se você entende, parabéns. Mas, certamente, você vai chamar um encanador ou um eletricista, não é? E eu pergunto, você daria o seu carro para uma pessoa não habilitada a dirigir? Entregaria o seu computador, o seu notebook, nas mãos de quem não entende do assunto? Seu smartphone, você deixaria na mão de uma criança? Ah, não, de maneira alguma. O meu smartphone aí está na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entrega as coisas materiais nas mãos de quem não entende do assunto, por que não entregar tudo o que diz respeito à sua vida espiritual nas mãos de quem realmente entende? Deus é especialista em edificar lares, na construção de lares. O problema é que hoje muitos estão colocando a direção, a construção do lar nas mãos de quem não entende do assunto. Procuram nada contra esses profissionais, mas procuram a direção, a orientação de psicólogos e de conselheiros que estão aí de todos os tipos, de sociólogos. E sabe o que é que eles fazem com o seu lar? Eles simplesmente destroem, deixam os membros da família totalmente desajustados, porque querem ajudar sim, mas eles não aprenderam da palavra. Eles aprenderam muito de sociologia, de psicologia, não sabem nada do projeto de Deus para a família. Então, se cuidamos bem das coisas materiais, que julgamos que sejam importantes, por que não cuidamos daquilo que nós realmente valorizamos, que é a nossa família? Nossa família não pode ser preterida em nenhum momento. Então, não queira resolver os problemas da sua família sem a ajuda, sem o apoio, sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus na sua palavra. Há lares que hoje têm desmoronado porque Deus não têm sido o edificador, Deus não têm sido o construtor desse lar. Lares que têm sucumbido a brigas, discussões intermináveis, a paixões, lares onde cada um tem a sua opinião, as suas considerações a fazer, lares que estão ruindo, não de alto a baixo, mas de baixo, porque não tem um alicerce firme. Não foram construídos sobre a rocha. Então, eu quero desafiar você a pensar um pouquinho na sua casa, no seu lar nessa manhã. Quem mora em casa aqui, casa, às vezes você dá uma olhada para a sua casa, e até mesmo em apartamento você percebe ali alguma fissura, não é? Alguma infiltração, alguma rachadura. O que você faz quando percebe uma fissura, alguma rachadura lá na parede da sua casa? Ou quem mora em casa, quando você percebe que uma área da sua casa lá está com afundamento de solo, o que você faz? Deixa como está? Ora, se aquilo permanecer, a casa cai, não é verdade? Então, pense um pouquinho na sua casa. Será que há alguma fissura, alguma rachadura, alguma infiltração? Será que está havendo algum afundamento do alicerce da sua casa que precisa ser corrigido imediatamente? Quem você pode chamar para ajudar? Chame aquele que tem o concreto bom, não é? Aquele que pode mexer no alicerce sem derrubar a casa. Aquele que tem a argamassa do amor, da palavra, do poder, da sabedoria. Para curar, para restaurar, para construir o seu lar, para que ele seja solidamente edificado. O nosso pai é exemplar. Deus é um exemplo para a nossa vida. Ah, meus irmãos, o lar onde Deus está presente é um lar edificado. Solidamente construído. O lar onde Deus está presente, você pode estar certo que ele está ali protegendo o lar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Falta de segurança é um problema sério dos nossos dias, ou não é? Vivemos todos os dias preocupados com segurança. Quantas mortes temos presenciado nos últimos meses, não é verdade? Pessoas queridas, mortes, violência, violência doméstica, não é? Às vezes nós falamos de mulheres que são agredidas pelo marido, são abusadas, são maltratadas, não é? Mas quantos filhos também são maltratados dentro do lar? Mas aqui eu quero dizer para você, filho, filha, quantos pais também são maltratados dentro do lar? São desrespeitados? Quanta falta de consideração pelos pais em nossos dias? Falta segurança dentro de muitos lares? Uma coisa que um pai deve fazer é dar segurança para a família. Como isso é difícil, não é? Ser um pai exemplar, provedor, suprir as necessidades do lar, dos filhos, das filhas. Eu não estou falando apenas de educação, de alimento, porque essas coisas são básicas e necessárias. Mas há outras coisas que causam segurança para os membros da família. No contexto do salmista, havia muita falta de segurança e mortes também, você sabia disso? Por isso que o salmista fala aqui de, se o senhor não guardar a casa, vão vigiar a sentinela. Então haviam sentinelas, vigias, que eram soldados, que dia e noite ficavam nos muros, nos portões da cidade, guardando a cidade de ataques de inimigos, para que a cidade não fosse invadida e até mesmo destruída. Hoje, os nossos lares precisam de proteção, de segurança e o pai deve proteger a sua família. Como é que nós podemos proteger a sua família hoje? Me ajudem. Como? Você, pai, o que você pode fazer para proteger a sua família? A família tem sido atacada hoje? Você senta e conversa com os seus filhos sobre a segurança do lar? Eu não estou perguntando se você colocou um belo sistema de segurança na sua casa, com câmeras de todos os tipos, que você pode monitorar tudo. Por exemplo, você está aqui no culto nesta manhã, você sabia que você está sendo monitorado? Só não divulgamos o seu rosto aí, porque pode receber até um processo. Mas se acontecer algum probleminha aqui, tem alguém com um alarme e em cinco minutos a polícia está aí na porta. Sistema de segurança. E se você observar, de manhã, à noite, durante toda a semana, tem um sentinela em um vigia. Já observou isso? Mas se o senhor não guardar a casa, em vão vigia há sentinela. Mas tem sentinela. Tem segurança. Você deve proteger a sua família. Hoje, há muitos filhos que ficam entregues o dia inteiro na mão de pessoas que estão na creche. Você não sabe qual o ensinamento que o seu filho está recebendo. Nas escolas? Nas faculdades? Ah, meus irmãos. No passado, eu orava, Senhor, abençoa os jovens da nossa igreja para que entrem na USP e tal. Porque a USP era a moda, não é? Eu orava, Senhor, abençoa meus filhos para que entrem na USP. Eu não vou precisar pagar a faculdade deles, não é? E não entraram na USP. E hoje eu agradeço a Deus porque não entraram na USP. Porque a maioria dos jovens que eu conheço, que eram membros dessa igreja, que entraram na USP, hoje estão desviados porque receberam informações, ensinamentos contrários à palavra de Deus. E muitos não eram nem convertidos. Isso só evidenciou a falta de conversão. E hoje estão no mundo. Ensinamentos. Nas escolas, nas faculdades. Então nós temos duas escolas. Uma no lar e outra em fora. Não é verdade? Você deve saber o que os seus filhos estão aprendendo também. E conhecer a palavra de Deus e confrontá-los com o que Deus ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Crianças que ficam o dia inteiro em frente de um aparelho de TV assistindo os desenhos animados que colocam princípios contra os valores da família. Crianças que ficam navegando na internet. Jovens que estão aí totalmente perdidos, influenciados pelos meios de comunicação. Não que esses meios de comunicação, a mídia seja ruim. Mas devemos saber utilizar também. Os pais devem sentar e conversar com os filhos. Então descubra o que está acontecendo dentro do seu lar que precisa de segurança. Mas por mais que nós viviemos, que nós cuidemos, nós somos frágeis e imperfeitos. Não é verdade? Como que nós precisamos do auxílio de Deus, do nosso Pai Celestial, o protetor da família. Há momentos em que nós temos que falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Na verdade, a situação está muito complexa, confusa. Então o Senhor que sabe tudo, por favor, proteja a minha família. Cuida da minha família. E Deus cuida. Por mais que cumpramos os nossos deveres como pais, o nosso papel, nada que façamos surtirá efeito se Deus não nos guardar e proteger a nossa casa do mal. Então Deus tem que estar presente. Devemos continuar cumprindo o nosso papel, fazendo, vou usar a expressão aqui, das tripas, coração. Usando todas as nossas forças e energias para que o inimigo não encontre uma brecha para entrar e destruir a nossa família. Porque o inimigo é sujo. Ele é enganador. Jesus mesmo disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Jesus diz em Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Comunhão com o Senhor. Proteção do Senhor. Ajuda do Senhor. Então, peça para que Deus cuide da sua família. Quando eu lembro dessa orientação da palavra de Deus, vem na minha mente Jó. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. Até fazia sacrifício pelos seus filhos. Vai que os meus filhos têm um pecado contra o Senhor. Então ele já orava e intercedia pelos filhos. Os pais devem ser os sacerdotes do lar. Orar pelos filhos, pelas filhas. Orar pela esposa. Olhar para a sua própria vida. Senhor, será que tem alguma precha na minha vida que pode trazer dano dentro da minha família também? O lar onde o Senhor é o exemplo, o Senhor está presente. Você pode ter certeza que Ele está ali sustentando o lar. No verso 2, o salmista diz. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assinda a Ele e aos seus amados o sono. Inútil será levantar de madrugada. Será que a palavra de Deus aqui está dizendo que não é preciso trabalhar mais? É claro que não. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que granjeaste, não é? Granjeaste quer dizer o quê? Que você conseguiu o seu sustento. Há pessoas que trabalham incansavelmente para dar o melhor para os membros da sua família. São pessoas admiráveis, só que conseguem o sustento gemendo, sofrendo, cheio de dores, de sofrimento e comem aquilo penosamente, conseguiram com muita luta. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Não basta ter apenas a boa comida, porque há lá que possuem comida de qualidade. Mas, não tem paz. As pessoas ali não são tranquilas. Discussões, contendas. Provérbios diz que é melhor a comida de hortaliça e com ele a paz, do que o boi gordo e com ele o ódio. Já se sentou numa mesa alguma vez para comer e surgiu uma discussão, uma briga e parece que não dá nem para comer. Trava tudo, fica difícil. E que adianta ter ali filé mignon, uma picanha, não é? E não ter paz no coração. Uma família pode não ter aquele alimento de qualidade, mas se tiver paz, se tiver coração sossegado, tranquilo, vai tudo bem. Deus vai suprindo. Sabe, os nossos lares precisam a cada dia de sustento, sim. Sustento e a provisão de Deus, devemos lembrar, não é apenas material, mas é sentir-se satisfeito, tranquilo. E não é algo, tenho para mim, que o dinheiro possa compensar, não é verdade? Muitas pessoas que têm muito dinheiro, que é entre nós, dá até uma invejinha santa, não dá não? Caramba, se eu tivesse todo esse dinheiro aí, você nem imagina o que eu faria, né? Aí você fala, pastor, você montaria umas creches, né? É! Deixa eu dizer uma coisa para você. O dinheiro, não tem nada errado com o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, não é? Eu estava pensando nesses dias, há casamentos que nós realizamos, são casamentos assim, que é o casamento do ano, não é? Casamento dos sonhos, você vê aquela noiva linda, entrando com aquele vestido lindo, às vezes até cravejado de pedras preciosas, os padrinhos, as madrinhas ali com aquela roupa impecável, não importa se foi alugado, está tudo muito bonito, não é? O noivo ali impecável, bonitão, saradão, flores, não é? Flores lindas, aquela música de qualidade, mas depois de dois, três meses o casamento acaba. Brigas, traições, lembra do casamento do Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno com a Sicarelli? Casamento do ano, no castelo lá, a Chantillon, milhões foram gastos, casamento que durou poucas horas, dinheiro é tudo? O dinheiro foi a alavanca para uma desgraça ainda maior na vida deles. Então o dinheiro pode ser uma desgraça, felicidade não está no dinheiro, Deus sustenta a família. Estava conversando agora um pouco com um casal, dando um breve testemunho, e falei, casem, não vou falar para quem são os que estão aqui, casem logo, marquem o casamento logo, é melhor casar-se do que abrazar-se? Quando eu era pastor solteiro aqui nessa igreja, coisa mais linda, meus irmãos, aquele cabelão, aquele tupete assim, nossa, que tinha de menino na igreja querendo casar com o pastor, e eu só ficava, né? Aí eu escolhi a Giselda, né? Fiquei noivo, depois de alguns meses falei, olha, vamos ficar noivo, e pela fé, quando tiver condição a gente casa, mas o pastor não pode ficar muito tempo sem casar, não é bom o pastor ficar namorando, né? Aí não é que se converte aqui na igreja a Isildinha? Aí Isildinha aceitou Jesus e diz assim, pastor, estou com um problema, eu fui chamada para ser assessora do deputado federal Mota, lá em Brasília, eu tenho que ir, acabei de comprar meu apartamento, tudo mobiliado, pastor, não quero alugar, não quero vender, gostaria que os pastores me ajudassem a encontrar alguém para cuidar do meu apartamento, pagando só o condomínio para morar lá. Falei, Deus ouviu suas orações, irmãos. Morei dois anos aqui quando fui pastor auxiliar, ainda quando saí com outro pastor entrou, quem é que cuida de nós? Viava cinco salários mínimos, não dava nem para alugar um apartamento aqui, minha esposa um salário mínimo, dois. Quem é que sustenta, meus irmãos? Deus. Deus cuida realmente de nós, porém, eu quero que você saiba que os bens materiais, uma linda casa, comida boa, roupas de grife, calçados de marca, um apartamento de alto padrão, com aqueles móveis planejados dos seus sonhos, ou uma linda casa, um carro do ano, não são suficientes. Não traz realmente alegria no coração. Isso não basta. Uma pessoa pode ter um milhão de reais no bolso, ou na sua conta corrente, e mesmo assim, viver sem paz, intranquilo com o seu futuro. E você pode ter apenas um real no bolso, dez reais, uma metade, cem reais, mil reais na sua conta corrente, e ainda assim estar tranquilo. Porque você sabe que Deus cuida de você. Deus está na sua casa. Ele tem sustentado você até o dia de hoje. Ao longo desses seus anos, você já passou por muitas lutas, muitos perrengues, muitas contas para pagar, muitas dificuldades, mas eu pergunto, Deus deixou faltar alguma coisa até o dia de hoje? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faltou alguma coisa ontem? Hoje. Amanhã vai faltar? Amanhã, dia nove, você acha que vai faltar? Não vai. Se Ele sustenta a sua vida, mesmo que você não tenha emprego, mesmo que você não tenha um salário, Deus vai cuidar de você. Isso dá uma paz, uma segurança no coração. quantos lares hoje tem falta de comida, de roupas, de passeios, de viagem, de férias, mas tem o que muitas pessoas não têm, não é verdade? Tem alegria, tem vida tranquila, tem vida sossegada. E muitos pais até dispensam as férias. Ah, isso não é necessário, eu vou suprir a necessidade da família, porque nem precisa descansar, o coração está em paz. Está tudo sob controle de Deus. Agora, o lar, onde Deus não é o mantenedor, o sustentador, é aquele lar muito parecido com o que diz Ageu, capítulo 1, verso 6, ou Malaquias, capítulo 3. A pessoa recebe o seu sustento e coloca tudo dentro de um saco furado. Ou vem o devorador e leva tudo. A pessoa ganha, recebe, tem, e não tem nada. Já viu gente assim? Sempre está com conta para pagar, às vezes não tem nem como ofertar para a obra missionária, porque não sobra, porque na verdade coloca tudo num saco furado. O devorador vem e leva tudo. É o lar onde Deus não é a base, Deus não é o fundamento. Então, ali não há paz, não há alegria. Então, cabe a nós, os pais, ensinar os filhos aqui, quem é pai aqui, levante a mão. Cabe a nós, os pais, ensinar os filhos, que não é aquele smartphone 15 da Apple. Ou seja, já tenho 20. Não é aquele smartphone de última geração, não é roupa de grife, não é calçado de marca. Não. Cabe ensinar aos filhos que o principal é Cristo na vida. É Deus. Quando Deus está presente no coração, você tem tudo. Você tem tudo o que você precisa. Sabe, Deus em seus corações concederá a paz e a felicidade que precisa. Quando falta Deus, falta tudo. Deus é o principal. Onde o Senhor está, o lar é recompensado. Aqui no verso 3, a Bíblia diz que Ele está recompensando o lar. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, esta aqui é uma última característica do lar onde o Senhor está presente. os filhos são herança do Senhor. Alguém já recebeu herança aqui alguma vez? Legal, né? Vou contar um segredinho para vocês. Eu não sei quanto que vai dar o caraminguado. Mas, meu pai faleceu alguns anos atrás e a casa da... morava a mãe dele lá e ela tinha uma casa e uma outra tia também faleceu, morava na casa e a tia tinha lá mais duas casas, um terreno e um carro. Aí liga um advogado para mim, Senhor Carlos Jones, o Senhor pode mandar os seus dados porque o Senhor é herdeiro do Senhor Olívio Shields, meu pai e da sua tia. Só que essa herança vai ser dividida entre seis. Tem algum problema? O Senhor fala, de maneira alguma, nunca recebi um real de herança na minha vida, eu não sei se eu vou receber cem reais, mas só o fato de eu saber que eu vou receber uma herança não sei quando, está fazendo inventário, já me deixou o coração cheio de alegria. eu sou herdeiro, vou receber uma herança. Você, pai, você recebeu uma herança. Os filhos são herança do Senhor. Recompensa, prêmio, presente de Deus na sua vida. Os filhos não devem ser vistos como um peso. Os filhos não devem ser vistos como problemas, mas como bênçãos de Deus, presentes de Deus. E se são de Deus, eles pertencem a Deus. E essa herança deve ser muito bem cuidada. Os pais devem investir na vida dos seus filhos da melhor maneira possível. então isso muda completamente a forma como os filhos são recebidos, tratados, criados e amados também. Então, as crianças na Bíblia, elas são apresentadas como proprietárias do céu. Jesus diz, dos tais é o reino dos céus. Tem um grande valor aos olhos de Deus. Eles foram dados por Deus. então não podem ser endeusados ou desprezados. Você já viu alguns lares onde, às vezes, a hora em que o filho está sendo endeusado, idolatrado, meu filho, a minha filha, outra hora o filho é maltratado, abusado e até mortos, assassinados pelos pais. Eles são herança do Senhor. É verdade que, em alguns lares, os filhos têm causado muito sofrimento. Não é verdade? Muito sofrimento. Filhos que têm maltratado seus pais, filhos que têm assassinado os pais também. É triste quando isso acontece. Mas, deixe-me dizer uma coisa para você. Mesmo que o seu filho, hoje, esteja afastado dos caminhos do Senhor, ele é a herança do Senhor. Você deve orar pedindo para que Deus os traga de volta para casa. E ele pode fazer isso. Podem estar agindo de forma equivocada, em rebelião, mas ore para que eles voltem. E quando ele voltar, perdoe. Seja uma benção na vida do seu filho, da sua filha. Deus pode fazer isso. Deus é poderoso. mas também há lares onde os filhos são os únicos convertidos dentro de casa. E esses filhos são tão amados pelos pais. Às vezes os pais ainda não são crentes, mas podem se converter através da instrumentalidade dos seus filhos. Há pais que hoje são salvos porque os filhos que são herança do Senhor levaram a salvação dentro da casa. Que maravilha, meus irmãos. Que benção quando isso acontece. Não é verdade? E eu quero então caminhar para a nossa conclusão aqui. O que eu entendo deste Salmo da Palavra de Deus? Que o lar feliz é aquele onde o Senhor pode entrar. O lar onde Jesus Cristo está presente é um lar edificado, suprido, sustentado, abençoado. O Senhor edifica as nossas vidas com a Sua Palavra, nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos ajuda nas nossas lutas. Como pais, nós não somos perfeitos. Eu digo para você, quantas vezes eu olho para mim e falo, poxa, falta muito ainda, mas o meu ideal é Deus, o exemplo para mim é o Senhor Jesus Cristo. Somos imperfeitos, mas nós precisamos buscar a ajuda daquele que é perfeito, não é mesmo? aprender e aprender mais do Senhor, firmar as nossas convicções no amor de Deus que é todo poderoso para nos ajudar em nossas lutas. E se alguém aqui é filho e está distante do lar, volte, volte para o Senhor Jesus Cristo. Volte porque Ele perdoa, Ele cura, Ele restaura, Ele salve, Ele abençoa. você pai, continue sendo uma benção na vida do seu lar, imitando o Pai Celestial. Ele é o nosso exemplo em tudo. Se alguém aqui tem falhado no seu papel como pai, no seu dever, peça perdão a Deus. Você filho, ore pelo seu pai, ajude o seu pai também, os pais também precisam de ajuda dos filhos. Quantos filhos são suporte da vida do pai, não é? vamos ser uma benção nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude a cumprirmos com o nosso papel, com os nossos deveres para a glória do nome dEle. Amém? Amém? Amém?